Boa noite, Yudiane. Ainda a polêmica da fusão da Eletro-Sul com a CGTE do Rio Grande do Sul, Assembleia Geral programada para essa sexta-feira em Florianópolis, quando será avaliado e também votado os laudos contábeis das duas empresas. O Fórum Parlamentar Catarinense fez grande pressão e assegurou a permanência da Eletro-Sul em Santa Catarina. Eletro-Sul, sim, que vai absorver a CGTE. O presidente, o novo presidente da Eletro-Sul, o general Antônio Carlos Nascimento Krieger, ele assegurou a permanência da Eletro-Sul, mas começa a perceber algumas dificuldades na equação da fusão. Até porque, no último semestre, portanto, no primeiro desse ano, o lucro da Eletro-Sul foi de R$ 265 milhões. Já a CGTE produziu prejuízo de R$ 341 milhões. Além disso, a Intersindical dos Eletricitários entrou na Justiça Federal com um pedido de tutelar cautelar para impedir a incorporação até que ocorra na audiência pública no Senado. E tem outra diferença. A energia gerada pela Eletro-Sul é uma energia limpa e sustentável, ao contrário da CGTE. É, muita polêmica ainda nessa discussão da próxima sexta-feira. É isso aí, Udiane.